Alô, YouTube! Deixa aquele like baroto, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, nóis, valeu! Salve, salve, rapaziada do YouTube! Como é que vocês estão vindo trazer o vídeo aqui mais esperado de todos? Sempre tá chegando o final do Gui, o pessoal fica como? Judite, já peguei aqui a Xibatera, já tô no piu, 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 mas não sei qual é a arma, o pessoal sempre fica muito doido pra saber quais são as melhores armas. A Minhoi tá cada vez mais deixando mais trabalhoso, porque ela não para de lançar arma, quanto mais ela lança arma, mais eu me lasco, ok? Eu tenho que fazer mais 50 análises, tenho que ficar botando as armas tudo nova pra trazer pra vocês e acaba demorando um pouco mais. Então dessa vez aqui a gente fez mais de, acho que deu 22 análises de arma, né? Só pra vocês terem noção do trabalho, então já vai deixando o like aí, pelo amor de Deus, que é pra ajudar a nóis, né? Ajuda a nóis, papai, se não eu vou lá pra Praça Portugal, eu vou ficar lá, não vou mais fazer vídeo não, não tô brincando. Não vou fazer essas coisas não. Vamos aqui pro vídeo, vocês estão pedindo aqui, ó, o que é que a gente fez, né? Eu botei aqui as armas pra vocês verem. Olha, Judite, tá tão bonito, papai. Agora tu traz o nome em PTBR que nem a gente pediu, tu traz as fotinhas que nem a gente pediu, tu tá mais bonito que nem a gente pediu, é a qualidade que chama, né, papai? É, então o que é que eu fiz? Novamente, eu já sempre explico aqui pra vocês, eu boto a mesma base pra todo mundo, boto aqui sempre, tento trazer sempre as novas armas, dependendo de quando você tá vendo esse vídeo, pode ser que a Minhoi já tenha lançado mais 55 armas, aí eu tenho que ficar atualizando, você vai ver os próximos vídeos quando lançar arma. Mas basicamente eu botei aqui os dados, lembrando que o mais importante pra Miao, né, pra Yomiao, é o dano total aqui que ela vai dar no alto ataque, porque a sequência de, da, do, é o somatório de todas as sequências de ataque dela. Ultimate e a explosão eu botei aqui só pra gente ter uma noção, mas basicamente eu vou ranquear aqui do maior pro menor de acordo com o ataque total. Não poderia ser diferente a agitação trovejante, a gente sabe que é a arma que tá no banner dela, perfeita pra ela, dá 20% de ataque, 40% de normal, ataque crítico, ataque base alta, então muito perfeito esse boa aqui, não só pra ela, mas pra vários outros bonecos, não é pra todo mundo, né, não vou falar nesse boa específico quais boneco entram, mas pra ela é muito, muito forte, maior, vai, vai ser o melhor ranqueado aqui, ultimate damage também tá muito alto e explosão também muito alto, não tem como, né, muito boa essa arma. Logo em seguida, muitos de vocês já, já tinham a noção, né, por causa que, o quanto esse, esse arco é bom pra boneco dar alto ataque, mas é um arco e ferrujado refino 5. Mas, gente, você botou ele refino 1, acho que eu botei, tá aí mais embaixo, mas então se ele tá refino 5, ele entra como top 2, ganhando até mesmo do, da harpa, né, pra quem tem harpa, muita gente tem essa dúvida, então ele refina 5, esse 80% aqui, mais o bônus que ele dá, né, no ataque por cento, fica aqui top 2, 109 mil, né, fica bem atrás, né, mais de 10% a menos, e esse aqui ainda é um top 2 muito bom. Aí depois vem o arco do penhasco, né, o arco do penhasco, ele sempre aparece top 3 em quase todo vídeo, mas é basicamente porque o bota ele refina 5, 72%, lembrando que você só vai ter 72%, se for sala aqui do abisco e tiver muito mob, né, então considera esse bowl aqui, é um caso a se pensar, eu sempre deixo aqui como traga a informação pra vocês, mas eu não gosto muito desse bowl por não ser muito consistente em todas as salas, mas em sala aqui tem muito, muito mob, ele com certeza vai ser muito forte e tá aqui os números pra vocês verem. Depois vem o arco quebra demônio, né, acho que é o de Nazuma, se eu não me engano, esse aqui, também muito, muito forte esse arco de Nazuma, então se você não tem o arco enferrujado, não tem o novo bowl dela, o arco, esse arco aqui com certeza é a melhor pedida, lembrando que esse arco aqui é refino 5, né, eu também boto esses arcos com refino menor pra vocês terem uma noção, basicamente eu tento fazer com que todo bowl que você tem, você consiga colocar aqui e comparar qual melhor pra você, é isso que eu tento aqui. Aí depois vem o arco de Asmus, o arco de Asmus, ele varia de acordo com a distância que você tá no mob, então já falei, já falei que ela de longe, muito longe não é muito boa, por causa que você acaba errando muito o tiro, né, se você quer ficar bem pertinho do bicho, então eu botei no máximo aqui 3 stacks, só pra gente ter o número, eu fiz com 3 e 2 stacks, acho que é 3 e 2 stacks, então ele com 3 stacks, que já é uma distância considerável do mob, se você for fazer o teste, ele tá bem, tá atrás aqui do Dinasuma 5, né, com o arco T5, tá bem até, e logo em seguida vem o protótipo 5 também. Uma coisa que eu, outra coisa que eu gosto muito desse boneco, eu acho que eu nem coloquei nas informações, é o quanto ela é muito boa com o arco free to play, né, a gente tá vendo basicamente os arcos do ferreiro, sendo melhor do que os arcos T5, pouco boneco do jogo tem isso, né, então isso aqui é um ponto muito forte, um protótipo 5 aqui, estando aqui basicamente top 5, né, se você for considerar aqui os variáveis, tem um arco sólido também, gosto muito do protótipo, mas hoje você tendo 5 protótipos, né, pra fazer o bowl, você vai pelo de Felpita, pelo de Nazuma aqui, e aí é só o filé, tudo bem que o protótipo vai dar mais dano na ultimate e na explosão, mas a gente tá levando mais em consideração o ataque que é a principal fonte de dano dela. Depois vem a harpa, harpa muito sólida, muito dano na ultimate, se a gente for ver aqui a questão da ultimate, a harpa tá aqui top 4, então ela é muito, muito consistente, você vê aqui ultimate dano alto, de explosão dano alto, total dano alto, é, se você tá usando ela de sub-DPS, que eu não gosto muito, né, eu já falei pra vocês, a harpa aqui é uma boa pedida, porque basicamente você vai calar muito o ultimate damage dela e o explosão, e nesses aqui, né, o protótipo como sub-DPS é difícil você procar, ou esse aqui você tem que estar com a sala full, então acaba sendo uma ótima pedida. Aí depois, o que é que eu fiz? Eu botei o arco do penhasco refino 1, pra vocês terem uma noção, ele com 3 stacks ainda é muito forte, mesmo o refino 1, depois vem o arco de asmo, com 2 stacks só, normalmente você pertinho, você consegue pegar 2 stacks muito fácil, mas não é difícil não, o 3 já é um pouco mais difícil, mas o 2 é bem de boa, então o de arco amos também muito bom, botei aqui o enferrujado refino 1, né, porque nem todo mundo tem o enferrujado refino 5, tem muita gente que começou a jogar agora, então botei aqui pra vocês terem uma ideia, aí depois vem o estilingue aqui, o estilingue 5 aqui também, um arco free to play, pra quem tá começando, outro ponto muito forte dela, ah Judite, comecei a jogar agora, você vai botar um estilingue lá no começo, papai, vai ser cada pedrada que você vai dar nos bichos, que você não vai entender nada, ela evapora nos bichos no comecinho do jogo, ela vai evaporar os bichos, então o estilingue aqui, no 60% normal, muito forte aqui, sendo melhor até do que os arcos aqui, ó, os dois protótipos, um, né, obviamente que isso aqui vai escalando, com a medida que você vai pegando mais protótipo, mas o estilingue pra começo do jogo, formidável, aí eu botei aqui, muita gente pede, eu não gosto de botar todos os bols, porque pra mim tem uns que nem era pra eu fazer, mas muita gente pede, ah Judite, o elege aqui, né, aquele lá que dá elemental master, bota aí pra gente ver, então botei pra vocês verem, o arco do evento, também botei pra vocês verem, isso aqui já tá na sequência, né, então já, aí você vê que o quanto cai, o arco do penhasco sem efeito, ele fica muito atrás, né, de todos os bols, então se você pega uma sala, que você tem que matar dois bols, ele basicamente não vai ter efeito, vai ficar muito abaixo o dano, em relação aos outros bols, por isso que eu não gosto muito dele, botei aqui o arco do passe, que também muita gente me pede, o de alói, né, botei aqui o de alói, botei o protótipo, sem você ter o effect, é um dos problemas do protótipo, porque não tem vezes que você não consegue, botar o effect nele, então tem um pouco variável, botei o corvo aqui, que a gente pede, mas eu acho que as grandes coisas a destacar é, esse arco com certeza é o melhor, não tem discussão, né, esse arco aqui tá muito acima de todos os outros, em tudo, muito bom, o enferrujado, muito bom, pra quem já tem o enferrujado 5, e tem a Iomia, pode botar aí, que vai ser shibata pra dar isso comer, aí depois vem esse aqui variável, o do ferreiro aqui, muito bom também, o do ferreiro de Inazuma, então se você tem os protótipos, invista no do ferreiro de Inazuma, que é muito bom pra ela, esses três com certeza, né, se você tiver o Asmo, e não tem o enferrujado, não tem protótipo, vá no Asmo, que você consegue chegar ali, no 2, 3 stacks ali, de boa, e acaba caindo muito bem também, se você tem uma arma, também, acaba caindo muito bem, um arco aqui, também acaba caindo muito bem, você tem que pensar um pouco aqui, no dano, por exemplo, do enferrujado, pra uma arpa, não é tanto assim, tá ligado, é, mas não é, é em torno de 10%, por exemplo, você já tem uma arpa 90, e tem enferrujado, o level 1, será que compensa agora? Pode ser, né, pode ser que depois, quando sobre mais recursos, você vá, invista nele, e maximize o dano do boneco, que aí é só o pitão, então você tem que pensar um pouco nisso também, já deixo ranqueado aqui, pra vocês tomarem essa decisão, estilingue então, você tá começando agora o jogo, não tem protótipo, não tem ferrujado, não tem T5, vá no estilingue também, que o estilingue já bota, ele leva, já bota refino 5, né, porque estilingue bem de boa, você tá refino 5, e vai ficar show de bola, então, só trazer aqui pra vocês, né, o da Iomia, novamente explicar aqui, esses vídeos de armas, sempre demora muito, vocês veem o vídeo aqui na tela, vocês veem os números aqui na tela, dá uns 10 minutinhos de vídeo, a pessoa, a galera acha que faz em 30 minutos, mas demora muito tempo, fazer um por um, eu realmente vou lá na base, tanto de, tanto na base de artefatos, na base do boneco, na base de armas, confiro um por um, porque eu não gosto de, ah, talvez eu errei aqui, tá ligado, eu não gosto disso, eu fico revisando, que é pra realmente ver que tá 100%, pra não passar nenhuma informação errada pra vocês, então, muito obrigado aí, quem gosta do vídeo, quem tava esperando, quem tava ansioso, diz aí o que é que você vai investir aí, eu quero saber o que é que, o que é que você tem, Judite, eu não sabia, mas eu vou investir nisso aqui agora, então, comenta aí qual arma você vai usar, deixa o like, não esquece de deixar o like, ajuda a engajar, Judite, eu sou meio tímido, eu não gosto de comentar não, bota um ponto aí, papai, bota um ponto, ninguém vai ler coisa pro ponto não, bota um ponto que já ajuda, escreve um ponto aí, ponto, então digita ponto, ponto nele, vírgula, qualquer coisa, bota o coração, pelo amor de Deus, você já ajuda comentando, ajuda aí deixando o like, ativa o sininho, pra você receber as notificações, toda vez que sair vídeo, você não perder, é nóis, estamos juntos, muita gente tá ansioso pelo Dayaka, antes de ir pro próximo guia, do próximo boneco da Sayu, eu acho, eu vou trazer o guia de armas Dayaka, então sei que vocês vão perguntar, cadê o Dayaka, né, vai isso aí, ter calma, muito obrigado, até a próxima, E aí, Tchau. E aí, Legenda por Sônia Ruberti